O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a inteligência. Provérbio 9, versículo 10. Oi, meus amigos do canal Crescer em Deus. Mais um vídeo falando sobre o santo franciscano dessa série. Hoje vai ser o santo Beato dos Coutos. Vamos lá? Mas antes, se inscreva no canal para quem não é inscrito, para quem não é amigo do canal Seja Agora. É muito importante você estar crescendo em Deus, na palavra, na reflexão, nas histórias do santo e muito mais que tem aqui no canal. Para você estar aí se transformando e assista até o final, tá bom? É muito importante. Vamos lá? João Duns-Scout foi um grande filósofo católico da Idade Média. Não se sabe com certeza a data de seu nascimento, mas estima-se que tenha nascido na Escócia em 1266. Seu tio, Elias Duns, era superior dos franciscanos na cidade de Dumfres, e João, seguindo a tradição familiar, tornou-se religioso no convento onde seu parente estava. Foi ordenado sacerdote em 1291. João foi aluno muito aplicado da Universidade de Paris. Após alguns anos de estudo, chegou ao posto de palestrante em universidades importantes como Oxford e Combride. Concluiu seu doutorado na Universidade de Paris no ano de 1303. E escreveu seu nome na história da filosofia. Pois explorou tópicos sofisticados desse universo que incluíam o pensamento de Aristóteles, conceitos metafísicos e diálogos com as ideias de Santo Tomás de Aquino a respeito de sistemas e argumentos teológicos. Deus fez uso da inteligência de João para por fim a uma discussão a respeito de sua própria Mãe Santíssima. A doutrina da Imaculada Conceição de Maria estava sendo debatida na Universidade de Paris e muitos argumentos a favor e contra eram suscitados nas discussões. João apresentou uma tese em 1305 defendendo a ideia de que Maria fora preservada no pecado original porque Deus infundiu sua graça na hora da concepção de Nossa Senhora. Deus agiu assim porque podia, porque convinha e porque Ele poderia fazê-lo. Maria, de acordo com a tese de Scouts, necessitava da salvação como todos os seres humanos. E Deus, de fato, a salvou, porém antecipadamente. Finalmente, cinco séculos depois, o Papa Pio IX pôs fim oficialmente à discussão e proclamou no dia 8 de dezembro de 1854 o dogma da Imaculada Conceição de Maria. João dos Scouts, também conhecido como Doutor Sutil, faleceu em 1308 na cidade de Colônia, na Alemanha. Sua beatificação foi proclamada em 20 de março de 1993 pelo Papa São João Paulo II. Aí está a história do Beato dos Scouts, um resumo sobre esse santo franciscano. Essa série que está aí no vídeo, eu vou deixar aí no card, né, série, né, e está na playlist também, as séries do santo franciscano. Basta você aí no vídeo e saber de todos os santos, ok? Gostou? Então, deixe o seu like. Não está inscrito? Se inscreva. E muito obrigada por estar aqui vendo o vídeo, se inscreveu no canal, deixando o seu like é muito importante, e acione o sininho para novos vídeos e notificação. Fique com Deus, que Deus abençoe você e sua família, e a intercessão de Maria é sempre presente em você. Crescer com Deus. Venha! Tchau. 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 Obrigado.